É mais um D.M.C. Ramon, hein? O moleque é chato Na batida do Jason Hoje vai rolar duelo da Santinha e das cadelas Vamos ver quem vai ganhar a disputa na favela No meio do tiro ao alvo vou tentar acertar nelas Faz a fila das cadelas, manda um ar de cada vez Faz a fila das Santinhas, manda um ar de cada vez Que elas vão abrir escala e descer aqui de vez Vou sentar na minha vara pra perder a timidez E se tu fizer gostoso, vai ter chance outra vez Faz a fila das cadelas, manda um ar de cada vez Faz a fila das Santinhas, manda um ar de cada vez Que elas vão abrir escala e descer aqui de vez Vou sentar na minha vara pra perder a timidez E se tu fizer gostoso, vai ter chance outra vez E se tu fizer gostoso, vai ter chance outra vez Aê gente, solta ele solito, Paranáxicas vai lá Hoje vai rolar duelo da Santinha e das cadelas Vamos ver quem vai ganhar a disputa na favela No meio do tiro ao alvo vou tentar acertar nelas Faz a fila das cadelas, manda um ar de cada vez Faz a fila das Santinhas, manda um ar de cada vez Que elas vão abrir escala e descer aqui de vez Vou sentar na minha vara pra perder a timidez Faz a fila das cadelas, manda um ar de cada vez Faz a fila das Santinhas, manda um ar de cada vez Que elas vão abrir escala e descer aqui de vez Vou sentar na minha vara pra perder a timidez E se tu fizer gostoso, vai ter chance outra vez Oi, 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 Oi O que é isso?